Beleza pessoal, é domingo de manhã, sempre com vídeos diferentes aqui, normalmente com resultados da enquete, né? Só dá uma olhada lá na comunidade aqui no canal, sempre tem vídeos aqui no comunidade. Estou sem microfone porque está com um probleminha aqui no meu celular. Vamos fazer o vídeo assim mesmo, espero que vocês estejam me ouvindo bem aí. Então a enquete foi a seguinte, a nova parabólica está tendo muitas mudanças e uma delas é a questão de mover, renomear canais que não terá na banda KU futuramente. E já está acontecendo, né? Na sua opinião, deveria ficar como na banda C ou ter essas novas regras mesmo, né? Então é o seguinte, até o momento foram 376 votos, a maioria acha que deveria continuar como na banda C com 68% e 22% acha que deve mudar mesmo para padronizar. Aqui eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa aqui é o resultado da enquete. Então a maioria acha que deve continuar como na banda C, né? As opções de você mover canais, renomear canais, da forma que a gente faz aí, escolher canais, ok? Mas infelizmente na banda KU já está mudando, já está tendo mudanças. Se você atualizou o seu aparelho receptor de qualquer marca aí, eu tenho as marcas aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, é o Media Box B5. Esse aqui eu já atualizei e ele já não está movendo canais, renomeando canais, ou seja, a lista de canais desse Media Box B5 está de acordo com a Ebratel Pediu, né? Eles estão seguindo o sistema lá da cidade de São Paulo, a numeração, tipo a Globo é o canal 5, né? Então está seguindo esse modelo do UHF para também padronizar nas antenas parabólicas. Em todo o Brasil vai ser a mesma numeração. Esse aqui é o Bedinsat 9900S. Se você atualizar também, vai acontecer a mesma coisa. No caso, eu ainda não atualizei o meu, estou usando nas atualizações antigas. Então se você quer continuar tendo, mover canais, renomear, é só não atualizar o aparelho. Atualizou, aí já não tem mais jeito. Aí vai mudar mesmo para a nova regra aí, ok? Que é a decisão da Ebratel de continuar funcionando aí, desta forma, na banda KU, padronizando, como no UHF de São Paulo e em todo o Brasil vai ser assim futuramente. E a partir do momento que vai entrando novos canais, se você fizer a busca manual, esse aqui por exemplo, eu não tinha atualizado ele, estava movendo, renomeando, mas entrou novas TPs, aí eu fui fazer as novas buscas manuais, aí já não teve mais jeito também, beleza? Então é dessa forma aí. Daqui para frente vai ser dessa forma, a banda KU, vai ser padronizadas as numerações, assim como é lá no UHF em São Paulo, né? Então vai ser padronizado em todo o Brasil aí, todos os, onde você estiver, em qualquer lugar que você instalar, qualquer receptor, sempre vai ser aquela numeração. Não vai poder remover, é remover não, é renomear, ok? E nem mudar a posição da numeração. O que dá para vocês fazerem é usar o favoritos. Todos os receptores têm aquela tecla favoritos, então você pode colocar os seus canais preferidos lá no favoritos, aí você só assiste aqueles, beleza? Então é uma dica aí para vocês aqui do canal, mais um vídeo de domingo, beleza? Chegou agora, não é inscrito ainda, se inscreva, e ativa o sininho para continuar a receber nossos vídeos. Valeu, obrigado!